Hello everybody! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lines. Eu trouxe aqui, ó, straight line, curved line and zigzag lines. As lines são muito importantes pra gente estar trabalhando nessa pré-alfabetização no sentido de estar preparando os braços, né, pra quando a gente for escrever. E também é muito legal pra uma questão de espaçamento e de uma pré-leitura, mostrando de onde a gente começa a ler até onde termina a linha. Então, o que eu vou fazer hoje, a gente vai fazer algumas atividades de motricidade fina. A gente vai cobrir as lines com feijão usando uma pinça. A gente pode passar um pouquinho de cola, se a gente quiser deixar esse trabalho, pra gente expor depois. Caso a gente não queira, a gente pode usar ele de outras formas. A gente pode também colocar, em cima das lines, adesivos. O adesivo, ele também serve pra um movimento de pinça, onde a criança precisa estar fazendo o movimento do dedo pra tirar o adesivo e pra colar. Outra coisa que a gente pode estar fazendo também, é estar usando isso pra recortar. Principalmente pela questão de também estar usando as mãos, né, e os dedos que a gente escreve. Então, a gente vai estar usando pra recortar as lines. A gente pode usar uma outra forma também, através dos rolinhos, né? A gente tem que pensar também na ecologia e pensar numa maneira de reutilizar os materiais. Então, um material legal é fazer as lines nos rolinhos e também cortar. Até porque é um material mais duro e vai exigir um pouquinho mais da concentração da criança. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Bye, bye!